Música Povo do Reino Doce, eu convoco todos vocês agora para assistirem o CR na linha Conversão! O computador principal do cruzador espacial capta a transmissão do comando E assim ativa o sistema de conversão e o dureiro se decompõe em partículas minúsculas Estas partículas cristalizam-se no corpo de Candy Sony para formar a armadura Clean Metal Música Guerreiro Dimensional Spilvan André Higueto Cosmaker aqui no Japão Rio Matsuri de Spilvan Vamos na área galera! Por que Spilvan? Spilvan, nosso herói! Depois de Jaspion, Jaspion 2! Bom, conhecido aqui no Brasil, né? A armadura maravilhosa dessa, meu segundo Metal Hero Estou aqui para prestigiar, trazer o nosso Tokusatsu de volta Nunca morrerá! Se depender de mim, no Brasil, Tokusatsu está vivo aqui Jaspion, Giraia, Spilvan e tantos e tantos outros nossos heróis de coração Dos anos 80, melhor década que existiu até hoje Tanto na música quanto na cinematografia Está aqui E por que Spilvan? Minha paixão, cara! Depois de Jaspion, é Giraia, Spilvan Vamos aí com ele! Algum recado final? Recado final é força! Nunca desistam dos seus sonhos! Tá, galera? E traga os Tokusatsu de volta! Façam a internet um abaixo Para poder trazer os nossos Tokusatsu de volta E forçam o filme do Jaspion Que vai ser lançado pela Sapo Company Forçam o nosso Jaspion Tá bom? Eu quero que eu mando para vocês Olá! Bom dia! Boa tarde! Boa noite! Não sei que horas vocês estão esperando esse vídeo no YouTube Começa agora mais um CR na linha! E novamente, o Japão invadiu o Rio Foi o Rio Matsuri que ocorreu no Rio Centro E além do CR, como sempre, estiveram por lá E de 25 a 27 de janeiro de 2019 O Rio Matsuri ocorreu no Pavilhão 4 do Rio Centro Celebrando a cultura japonesa Trazendo muitas atrações Como taiko, música, culinária e cosplay Os apreciadores da cultura japonesa Não tem nada a reclamar deste evento Na realidade, já estava mais do que na hora Dos eventos indicados à cultura nipônica Na cidade do Rio de Janeiro Ter um significativo up Um devido aprimoramento Com a máxima qualidade para o público E para os seus participantes Uma característica deste evento Foi a presença de firmas multinacionais japonesas Além de grupos folclóricos E a presença gratuita dos cosplayers Que deram um brilho mágico especial Ao Rio Matsuri Além disso A cultura pop nipônica ganhou a presença de Ricardo Cruz O cantor brasileiro do grupo Jan Project E como sempre Ricardo deu uma palavrinha para nós Nos dando um pouco das suas impressões Do universo cultural japonês E aí, tudo bem? Como é estar em um evento desses? Como é ser reconhecido pelo seu trabalho Junto com a cultura japonesa? É muito legal Me sinto colhendo os frutos Porque a gente trabalha com música Contando a minha história Então, justamente para inspirar as pessoas Quando eu vejo que as pessoas estão motivadas Estão felizes Seguindo aí Seus caminhos É uma felicidade sem fim Que vai culminar agora com o show daqui a pouco Ok, então Recado para o povo O recado é esse Acredita que você quer fazer dessa vida De meu Deus Me faz Não perde tempo E não tem nada que seja impossível Tudo bem A caliza de ti Toma bem o inimigo fatal É o nosso eterno Regi da ti Um luta de contra as forças do mal Carol Ryder O mundo mais feliz Carol Ryder É o que ele sempre quis Carol Ryder É Regi É o herói É o braço Um gigante Desafiando o poder Ficando sobreviver sem terror O herói é de um braço Um gigante Enfrentando qualquer invasor Calmer Ryder Tudo mais feliz Calmer Ryder É vestir E o calendário de eventos não para! Até o dia 3 de fevereiro Museu do Video Game Itinerante É no Shopping Nova America Em Del Castilho Evento gratuito Bem pessoal Este foi mais um CR na Linha Como sempre vocês tenham curtido este programa Qualquer dúvida, sugestão ou reclamação É escutado comigo através deste mail Vou ficando por aqui então Um abraço Tchau Fui Até Tchau 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 Tchau